Bom dia a todos. Então, eu hoje venho falar aqui pra vocês um pouquinho sobre o mobile. Não só o presente, mas também o futuro. Falar um pouco das tendências, das funcionalidades que hoje estão funcionando bacanas, mas também dos desafios que vocês vão encontrar. Eu acho que, por essa altura, todo mundo já entendeu que eu sou português. Então, se não entenderem alguma coisa, só levantem o braço que eu vou tentar esclarecer. Bom, beleza. Vamos lá. Então, antes de falar de tendências ou qualquer coisa específica, e como eu sei que essas palestras, ao fim de algum tempo, são um pouco chatas pra quem tá aí desse lado, um pouco interativo, eu quis fazer uma coisa um pouco diferente. Eu quis começar com um dos pontos que eu acho que é mais importante dentro do mobile. E, pra falar nisso, eu vou falar da experiência que eu senti na da FIT. Há cerca de um ano atrás, quando a gente pensou, o que é que vai ser o futuro do mobile, a gente pensou, temos que inovar, temos que fazer as coisas novas. Então, o que é que a gente fez? A gente começou a trabalhar com o iBeacon. A gente fez o redesign do aplicativo, no caso do Android, pro material design, como o Google sugere. A gente implementou o Swift, no caso do iOS, que é a nova linguagem de programação. A gente fez funcionalidades como o shake do celular, pra você ganhar um desconto. Até pra nossa loja física, a gente implementou a funcionalidade de você poder chegar na loja, fazer o scan de um produto, e depois você vai pro provador e tem o produto esperando por você. E tudo isso trouxe algumas vantagens, aumentos de conversão no nosso aplicativo, mas não tanto quanto a gente desejava. E o que é curioso é que, há uns meses atrás, a gente teve um encontro das empresas do Global Fashion Group, que é um grupo que a da FIT pertence, e a gente descobriu algo muito interessante. Que as ventures que focavam nas coisas mais básicas eram aquelas que tinham mais sucesso no mobile. Então, a gente fez uma experiência. No último mês, dois meses, a gente, no aplicativo Android, fez isso mesmo. Começou a focar no básico. E a gente libertou uma versão, lançou, acho, 10 dias atrás, e só pra vocês terem uma ideia, essa nova versão aumentou a nossa conversão em mais de 50%. Simplesmente focando no básico. E então, é um pouco isso que eu vou querer falar com vocês hoje. Os aspectos básicos do mobile, o que é que é o básico? Eu acho que separaria em três fatores, ou três pontos. O primeiro são as coisas visíveis, como vocês veem aqui. São a questão de bugs e usabilidade. A gente fez um teste, a gente chamou cerca de 10 pessoas até a Dafit para fazer um teste de usabilidade. A gente deu o aplicativo para eles, na verdade, a gente pediu para eles usarem o celular deles, e foi muito interessante. Ao fim de dois, três interações, vinham as pessoas com essa cara aqui. Estavam frustradas e, às vezes, até irritadas, porque a gente dizia, como é que você chega até esse ponto? E a gente via as pessoas tentando, não encontravam. Às vezes, elas encontravam, mas, quando iam finalizar a compra, o aplicativo quebrava. Então, foi uma experiência muito interessante para a gente. E o ponto que a gente tira aqui é o seguinte. Não adianta, ou dificilmente, vocês vão encontrar funcionalidades que vão gerar mais valor do que a correção desses pequenos problemas que talvez os aplicativos hoje tenham. O segundo ponto são as coisas que são menos visíveis, como as ferramentas de marketing, analytics, tracking, e testa B, por exemplo. São coisas que o usuário não vê, mas são muito importantes. Aqui também, eu posso falar que, se você não conhece o seu usuário, você não consegue otimizar a sua experiência. Se você está gastando dinheiro com aquisição de usuários, mas você não sabe qual canal está trazendo mais valor para você, você não pode continuar investindo. Se você não entende quais são as funcionalidades que o usuário mais usa, não sabe para onde evoluiu o seu aplicativo. Então, mais uma vez, se você não tem essas coisas básicas, se você não entende como o usuário interage com o seu aplicativo hoje, não tem como saber para onde ele vai amanhã. E, por último, talvez o terceiro ponto é a questão dos testes. E é algo que é chato, aparentemente não traz grande valor, mas eu posso falar para vocês, nesses últimos meses, a gente investiu muito em testes mais técnicos, eu não sei quem daqui trabalha com a área de produto, OTI ou marketing com mobile. Podem levantar o braço? Ok, não tem muita gente. Mas, basicamente, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem um time dedicado fazendo testes funcionais, que testa o aplicativo ponta a ponta com vários cenários, tem um time de testes manuais, e nessa última versão, por incrível que pareça, a submissão demorou cerca de três vezes mais do que é normal. Mas, como eu falei para vocês, os resultados foram muito positivos, e acabou trazendo valor. Esses números que vocês veem aqui, na verdade, só para vocês verem, é os números referentes aos usuários que usaram o aplicativo da DaFit em julho desse ano. E só o Android, tá? Então, a gente tem 173 marcas, quase 1.500 dispositivos e uma série de resoluções. Se você conseguir ter um aplicativo otimizado para tudo isso, você está de parabéns. Isso só para falar quão importante é testar, e às vezes você testa, e testa, e testa, e depois vem um novo aplicativo, um novo celular, e você não vai conseguir testar tudo. Então, é um dos pontos que eu gostaria de mencionar. E isso só tendo a piorar, tá? Porque cada vez vai ter mais dispositivos. E um outro ponto em aberto que eu gostaria também de tentar entender de vocês é o que vocês acham que vai acontecer no futuro? Será que os dispositivos móveis vão aumentar? Vão diminuir? Quem que acha que os dispositivos vão aumentar? e diminuir? Tem mais gente que vai aumentar. Na verdade, é isso aí. As coisas vão mudar. Nem vai aumentar, nem vai diminuir. Vão acontecer as duas coisas, como falaram aqui na frente. E vão acontecer por quê? Porque o mobile não é só celular e smartphone. Tem uma série de outros dispositivos que vão mudar o landscape do mundo mobile. Como vocês veem, hoje já tem pulseira, tem relógio, tem até, não sei se vocês conhecem esses botões que estão aqui. Não conhecem? Esses botões aqui é uma iniciativa da Amazon, chama Dash Button Dash, onde você simplesmente clicando no botão vai receber esse produto em sua casa. Então, o que é importante vocês entenderem é que, dependendo do dispositivo que a gente está falando, a funcionalidade que tem que ser desenvolvida tem que ser adaptada a esse mesmo contexto. Isso, entrando agora um pouco nas funcionalidades. Não adianta a gente querer fazer, não sei, todo um e-commerce dentro de um relógio. Não vai funcionar. Mas talvez um relógio tenha um propósito específico dentro do e-commerce. E é isso que a gente tenta fazer no dia a dia. É pensar qual a melhor funcionalidade para cada dispositivo. Sendo que o mobile tem vários dispositivos, talvez a gente consiga encontrar coisas que são complementares. Como vocês devem imaginar, não faz sentido. Para um usuário é muito mais simples fazer uma compra no PC, num conforto, onde tem uma tela 5 a 10 vezes superior do que no celular. No entanto, tem algumas funcionalidades em que o celular ou o smartphone pode ser mais interessante. E é sobre essas funcionalidades que eu vou querer falar aqui um pouco hoje, e também de algumas tendências que a gente está vendo no mercado. Bom, a primeira delas é a questão de notificações em tempo real. Com os celulares, hoje, é possível você endereçar o usuário a qualquer hora. E isso, se vocês forem... Não forem muito agressivos, vai fazer com que vocês possam não usar no sentido de mais marketing, mas no sentido de ser mais proativo. No sentido de surpreender o usuário. E não interessa se é conteúdo informativo ou transacional que você quer vender. O que é importante é que seja relevante. Então, quando usarem as notificações, tenham isso em mente. Um outro ponto muito importante, e, na verdade, hoje, o tracking do pedido é um dos principais motivos pelo qual os nossos usuários baixam o aplicativo. Para vocês terem ideia, pode não parecer muito inovador. E não é. Mas o simples fato de a gente ter esse aplicativo, e na indústria mostra isso, reduz o número de contatos no SAC em cerca de 20%. E isso é bastante dinheiro que você acaba gerando para a sua empresa, ou poupando, não gastando com pessoas no SAC. E não precisa de algo muito complexo. O simples fato de você poder acompanhar o status do seu pedido pelo aplicativo já é muito interessante. O outro ponto que ia complementar é ter, por que não, todo o atendimento dentro do seu aplicativo. Hoje, a DaFit ainda não chegou nesse ponto, mas tem vários sites, ou vários outros players que fazem isso. E não interessa se é dentro do seu aplicativo mesmo, ou num aplicativo externo, como existe um, que é o WhatsApp, onde você tem vários players que você pode obter mais informações. Pode contactar com a marca diretamente num canal que você já comunica no dia de hoje. Você está acostumado a falar com seus amigos com chat. E depois tem outra coisa, só para falar um outro exemplo. Eu ontem fiquei 50 minutos tentando falar com uma operadora para mudar um plano celular. E não consegui. Demorou muito tempo. Se eu tivesse um chat, onde eu posso falar o que eu quero, eu não me importo esperar uma hora pela resposta, porque eu não estou lá esperando. Então, os usuários têm essa forma de comunicar, estão acostumados, e pode ser bem mais barato para as empresas, pois podem alocar os recursos de forma mais funcional. Além de que o usuário tem toda a informação acerca da sua empresa na palma da mão. Um outro ponto, e acho que esse já é bem relevante, bem comum, é a busca. hoje as pessoas usam o celular muito mais para buscar do que o próprio desktop. Eu só posso falar pela Dafit, mas acredito que os outros players sejam parecidos. Hoje a gente tem cerca de duas vezes e meia mais busca no celular, ou seja, sessões com busca, do que no desktop. Isso porque as pessoas têm o celular na mão, é mais fácil. E hoje, se o seu negócio não permite busca, ou a busca não é relevante, você não está prestando um serviço que é relevante para o cliente. E o mesmo acontece fora do seu ambiente. Se eu vou procurar um restaurante ou uma loja hoje e o Google não me dá os resultados que estão ali, se eu não consigo encontrar o telefone, o horário que está aberto, etc., eu vou a outro restaurante. Tem muita oferta. Então, faça com que seja fácil também ser encontrado no celular e tenha informação que seja relevante para o usuário. Um outro ponto muito interessante que o mobile vai trazer é que as experiências são cada vez mais personalizadas. E o usuário é o mesmo estando no celular ou no desktop. Sendo que isso é verdade, a gente tem que conseguir manter a experiência tanto de um lado como do outro. Nós, na Dafeet, recentemente lançamos o carrinho ou a sacola sincronizada onde você pode estar no celular, estar esperando um amigo, estar no shopping, etc., você adiciona os produtos na sacola, daí você chega em casa e você vai ver esses mesmos produtos no seu desktop. Simplesmente, você tem que fazer o login. O mesmo acontece com os produtos favoritados, com produtos recomendados, e a tendência é essa para qualquer dispositivo que você esteja conectado. A experiência, com certeza, já ouviram outros players falar isso aqui nesse evento, tem que ser omni-channel mesmo. Ok. Agora, eu poderia ficar aqui falando de funcionalidades, etc., mas eu acho que também é interessante para vocês, falar para vocês, algumas das tendências do mercado que estão acontecendo, e para onde a gente acredita que o varejo pode ter algum benefício em trabalhar o mobile. A primeira que a gente identifica aqui é, sobretudo, para quem tem lojas offline, é a questão das lojas conectadas. Não é nada de novo, mas, na verdade, eu conheço poucos players aqui no Brasil e na América Latina que o façam. Hoje, com a tecnologia, é possível você identificar usuários quando eles estão perto da sua loja. é possível entender quais os passos da loja que os usuários passam há mais tempo e endereçar a comunicação específica para essas pessoas. Se alguém está há 10 minutos dentro da sua loja e você não consegue interagir com essa pessoa, você está perdendo uma oportunidade gigante. Não sabe o que a pessoa quer. E hoje, tecnologia como o iBeacon permite fazer isso. Existem outras funcionalidades, outras tecnologias, mas o que é importante é que é possível, com tecnologia, endereçar os usuários de uma forma mais criativa do que está sendo feito hoje. Isso tudo por quê? Porque eles têm um celular no seu bolso. O outro ponto é, dentro das próprias lojas, trazer ferramentas para que os funcionários possam atender os clientes de uma forma inovadora. Eu não sei se todo mundo aqui já visitou uma loja da Apple. Para ser sincero, no Brasil não vi, mas nos Estados Unidos, qualquer funcionário dentro da loja da Apple tem um dispositivo com ele e você não precisa nunca se dirigir a uma caixa para fazer o pagamento e levantar o seu produto. A pessoa chega até você, mostra tudo o que você precisa saber, se ele não souber a informação, ele vai buscar no aplicativo dele, consegue ver o estoque, consegue ver se tem outras lojas com o dispositivo que você está buscando, consegue responder todas as suas perguntas, finaliza a transação no próprio aplicativo, você passa o cartão de crédito direto no aplicativo, o cara envia o recibo para o seu e-mail e você não precisa nunca tirar o contato com o cliente final. Outras aplicações possíveis, muitas vezes as lojas físicas têm um estoque limitado e não vão poder ter todo o estoque que uma loja online vai poder ter. Mas por que não você tem um simples aplicativo no celular onde você, ou num iPad, que é mais fácil, onde você pode simplesmente chegar perto do cliente e falar, ó, eu não tenho o tamanho que você quer, mas eu posso encomendar e amanhã estar em sua casa. Ou o cliente gosta muito de um sapato, mas eu queria de outra cor e você não vai ter. Você pode perder venda ou pode aproveitar essa interação com o dispositivo que você tem, fazer um pedido e enviar para o cliente na casa dele. Então, são esse o tipo de situações que a gente pode hoje fomentar nas lojas físicas e também não está fazendo. Um outro ponto que também interage muito com o mundo offline, mas não só, é a questão da gamificação. Eu não sei se vocês conhecem essa empresa que está aqui, Shopkick. É uma empresa americana muito bacana. E o que eles fazem é algo bem simples. Eu penso que todo mundo aqui conhece múltiplos, certo? Então, eles fazem algo como a múltiplos, é um clube de pontos que funciona para várias empresas, mas é algo mais engajante, no sentido em que você recebe pontos por visitar lojas, simplesmente por entrar dentro da loja. Você entra na loja, está ganhando. Você vai fazer scan em alguns produtos, você ganha mais pontos. Você compartilha essa informação com seus amigos, você ganha mais pontos. e, obviamente, quando você faz uma compra, você também acumula pontos. Pontos esses que depois você pode gastar em qualquer uma dessas lojas. E esse é um outro ponto. A fidelização é algo muito importante para as empresas, mas aquele cartão de pontos, de acúmulo de pontos, não é suficiente para criar o engajamento necessário e a fidelização que a sua empresa vai querer criar. Então, precisamos de formas mais criativas, sendo que a gamificação é um dos principais pilares para poder gerar essa inovação dentro da fidelização. Outro ponto, e talvez um dos pontos mais importantes que eu queria focar, é que, hoje, a maioria dos aplicativos, sobretudo no varejo, tem um intuito muito transacional. E, obviamente, que isso não é mal. A gente quer gerar receita. No entanto, para o usuário, não sei se é a coisa mais interessante. E eu explico por quê. Ninguém gosta de sentir que está sendo vendido alguma coisa. Você vai em uma loja, quando o funcionário chega perto de você e quer empurrar você para comprar alguma coisa, você não gosta. Você gosta de sentir que você tem o controle sobre a experiência. Você vai lá porque quer. Vai se inspirar. Vai querer conhecer mais coisas da loja. Nos aplicativos, não tem que ser diferente. Na verdade, eu não sei se vocês conhecem um livro que se chama Hooked, de Near Isle. E ele fala de uma framework muito interessante, que são os triggers internos e os triggers externos. Hoje, a maioria dos aplicativos funciona com triggers externos, como eu falei. Você recebe um push notification, tem uma promoção, vou acabar comprando. Daí o cara recebe outra vez, e outra vez, outra vez, até que o cara vai desinstalar o seu aplicativo. Por outro lado, se você tiver uma forma ou um conteúdo ou alguma coisa que gere engajamento no usuário, não necessariamente transacional. Por exemplo, no caso, poderia ser simplesmente conteúdo de moda, no caso da Feed. Onde a pessoa vai, lê mais informação, se inspira, no outro dia vai ver uma novidade nova, ou um lookbook novo. Isso vai fazer com que gera um trigger interno. Ou seja, a pessoa não tenha que, toda hora, ficar fazendo um push para o usuário poder acessar o nosso conteúdo. Isso vai fazer com que você não tenha que gastar dinheiro toda hora que vai gerar uma transação, que é uma das coisas que, infelizmente, hoje ainda acontece muito no varejo, sobretudo no mobile. Porque é difícil. Uma pessoa tem quantos aplicativos no celular? E você está dividindo a atenção com uma série deles. Então, tem que criar algo que crie, precisamente, esse engajamento. Uma outra tendência que está acontecendo cada vez mais é a questão do showrooming. E o showrooming, acho que esse desenho explica bem um pouco, é que hoje as pessoas estão indo na loja, experimentam os produtos, gostam, e depois já estão pensando será que eu consigo comprar online mais caro? ou mais barato, desculpa. E, às vezes, chegou o cúmulo de pedir Wi-Fi da loja para poder comprar no outro lado. Então, é preciso ter cuidado e a gente tem que saber endereçar esse caso muito bem. Só através de coisas como a gente falou antes, como o engajamento, que a gente vai conseguir gerar uma ligação com a marca para evitar que esse tipo de coisas aconteçam. Mas, onde há desafios, também há oportunidades. E existe o caso contrário. que a gente chama de webrooming ou mobile webrooming. Onde também existem aplicativos outros que as pessoas buscam simplesmente para se inspirar. Nesse caso, é moda. Existem outros aplicativos em outros setores, no caso, eletrônica, etc., que você pode fazer a mesma coisa. Então, essa é uma oportunidade muito boa, sobretudo, para quem tem lojas também offline, que é, eu estou buscando um produto, ou eu estou buscando inspiração, eu encontro um produto e eu quero comprar, mas eu vou comprar onde? Então, se segurem que a vossa loja também se encontra listada e faz parcerias com esses players, porque talvez não tenham que ser vocês a desenvolver a parte do engajamento. Talvez não seja o core do vosso negócio. Mas, quando não conseguem, trabalhem com outros players, porque pode gerar oportunidades para o vosso negócio. uma outra tendência, cada vez mais interessante, na verdade, da pesquisa que a gente fez com os nossos usuários no DaFit, essa foi uma das funcionalidades mais solicitadas. É o reconhecimento de imagem. Vocês já imaginaram que vão na rua, vocês veem alguém com uma peça bem interessante, vocês gostam, vocês só têm que tirar uma foto, se a pessoa deixar, ou não vir, e a gente vai mostrar para você o produto que a pessoa está usando. E se a gente não tiver esse produto, a gente vai mostrar algo similar, onde você pode encontrar algo mais barato, mais caro, com mais qualidade, menos qualidade, mas algo parecido com o que você está buscando. E, na verdade, isso vai, outra vez, encontrar aquela tendência, aquela funcionalidade que eu falei. Os aplicativos são cada vez mais importantes para a busca, para a descoberta de novos produtos, e esse tipo de funcionalidade vai ajudar você a chegar nesse objetivo. Um outro ponto muito interessante que o mobile traz para a gente é a questão da realidade aumentada. Eu não sei, a gente não muda de casa toda hora, não compra sofá toda hora, mas, se você um dia quiser comprar um sofá, como é que você faz para imaginar como é que esse sofá vai ficar na sua sala? Fica bem complicado. Hoje em dia, já tem aplicativos onde fica muito fácil fazer isso. Você simplesmente aponta para o canto da sala, você escolhe qual o modelo do sofá que você quer, a cor, e você consegue visualizar como ficaria, fazer o pedido automático sem sair da sua casa. Um cenário ainda mais comum, você vai no supermercado, você quer saber mais informações sobre o produto, se tem lactose, se é bom para lactose, não é, qual a informação nutricional, você simplesmente aponta para o produto que está na estante, e você vai conseguir obter informações em tempo real. E a gente não está tão longe disso. Se você for nos Estados Unidos hoje, já tem uma série de aplicativos que fazem isso para você. Inclusive, tem aplicativos que fazem visita guiada dentro do shopping, indicando para você até quais são os produtos com mais desconto. Você pode fazer uma visita guiada com base no desconto que você quer para determinados produtos. Um outro ponto muito interessante é a questão de interatividade que o mobile traz. Essa foi uma campanha, na verdade, que eu fiz na minha antiga empresa, onde era um lançamento de underwear. E a gente queria pôr as pessoas a interagir com a televisão. Então, a única coisa que as pessoas tinham que fazer era fazer o scan do código que estava na tela, e isso pode funcionar para outdoors também, para qualquer outro tipo de coisas, e não tem que ser com QR Code, pode ser com a realidade aumentada como a gente já viu antes. Onde, quem é mulher, vai ver um vídeo direcionado à mulher, talvez mais inspiracional. Quem é homem, vai ver um vídeo mais transacional para comprar um novo modelo de quack ou underwear que saiu. Então, a ideia é que o celular hoje conhece você e, consoante a sua interação com o conteúdo, você pode ter experiências personalizadas, contextualizadas, e, acima de tudo, interativas. Hoje em dia, é muito difícil uma marca em uma televisão ter uma interação. E, sendo que as pessoas usam o celular como second screen, na verdade, hoje é quase o primeiro screen, a gente está no celular, mas também está assistindo TV, não é o contrário. Uma outra tendência que eu gostaria de falar é que é cada vez mais fácil a gente finalizar uma compra. A tecnologia tem evoluído de tal forma onde, às vezes, você compra sem querer. eu não sei, hoje em dia, uma das coisas mais problemáticas e mais discutidas também aqui no Brasil, é a questão do Uber. Eu não sei se aqui, já alguém aqui usou o Uber? Bastante gente. Bom, para quem não sabe, o Uber é que nem táxi, você pode chamar no aplicativo. E tem uma coisa muito interessante. Para quem já usou, você sabe que você só tem que dizer para onde você quer ir e, quando você chega, você abre a porta e sai. Você já nem precisa clicar em um botão para pagar. E isso está sendo transferido também para o mundo online com a ajuda do mobile. Ou seja, você pode chegar em uma loja hoje e pagar com o seu fingerprint. Você pode pagar com o seu relógio smartwatch, simplesmente clicando em um botão ou encostando o relógio junto de um provedor de pagamento, um serviço de pagamento. E, no online, no aplicativo, você, com um clique no botão, você consegue finalizar a sua compra. Então, se você conseguir reduzir a fricção de finalizar a compra, você consegue aumentar em média cerca de 50% a sua taxa de conversão. Porque quase todas as lojas tem uma perda de 50% desde o checkout até o finalizar, até o sucesso. E, talvez, um ponto dos mais importantes que, talvez, trazendo todos os pontos juntos, acaba culminando nessa questão da personalização e contexto. Mais um exemplo que a gente fez aqui na Dafit. A gente criou um serviço, um catálogo que se adapta ao clima da sua região. E, simplesmente, com essa alteração, a gente conseguiu um aumento de 3% na conversão. E 3% pode parecer pouco, mas é bastante no final. No fundo, você tem que conseguir endereçar o usuário e ter uma experiência única para cada um deles. Ainda para mais num país como no Brasil, que hoje vão estar a 30 graus em Salvador e 10 graus em Porto Alegre, por exemplo. E a mesma coisa acontece para as recomendações. Quem hoje não trabalha com recomendações vai ter uma vida muito complicada para endereçar os clientes. Porque nem todos os clientes são iguais. Mesmo que você clusterize os usuários, dentro do mesmo cluster, um usuário vai gostar de branco e o outro vai gostar de preto. E é preciso cada vez mais endereçar esse assunto. Uma outra tendência, e uma que eu acho bem interessante, é a questão dos assistentes pessoais. As pessoas hoje são mais preguiçosas e têm uma forma de ir frente, de interagir e de conhecer coisas. E isso não é só na questão da moda. Hoje em dia já tem aplicativo que faz as compras para você, que escolhe a roupa com a sua estilo e esse é um exemplo de um player nos Estados Unidos muito interessante. Eles chegaram ao cúmulo de permitir que você entre em contato com eles, fale, eu quero comprar sapato amarelo da marca X. E eles vão falar, essa é a lista de sapatos que eu tenho para você. Daí você vai falar, ah, mas eu quero o 37. E ela vai falar, eu não tenho o 37. Mas, você vai na loja do lado e você vai encontrar o 37. e isso pode parecer contra-intuitivo. Você já está levando o seu usuário a comprar em uma outra loja, mas, se você pensar bem, onde é que você acha que ele vai falar, com quem é que você acha que ele vai falar da próxima vez que ele quiser comprar alguma coisa? E é um pouco essa mentalidade que a gente tem que trazer também. Ou uma oportunidade que a gente tem. E, claro, complementando também uma das coisas que eu já falei antes, as pessoas querem as coisas para hoje. e essa foi uma das experiências que a gente teve, também na nossa loja física, foi que, muitas vezes, as pessoas chegavam na loja e querem poder comprar. Querem poder levar o produto para casa porque elas vão usar no próprio dia. Então, isso mostra também que é uma oportunidade inversa e que o aplicativo mobile pode trazer para a gente, que é, eu como usuário, estou sentado no meu sofá, vou querer comprar alguma coisa para usar mais tarde, mas, se eu vou na loja e não vai ter, é meio chato, será que eu posso comprar? Então, eu simplesmente vou no meu celular, vou finalizar a compra e depois eu escolho qual loja eu vou querer pegar esse produto. Isso também é uma oportunidade muito interessante para as lojas físicas, que é uma forma de descobrir produtos diferenciada. E não só no próprio aplicativo das marcas, mas hoje a gente tem que começar a pensar no mundo como uma plataforma. Sobretudo, com a evolução das redes sociais, elas são cada vez mais transacionais, são formas novas de descobrir produtos. Eu conheço pessoas que têm negócios de moda no Instagram, não tem nem loja, você envia um SMS e você recebe o produto em casa, você faz o pagamento e recebe o produto em casa. Então, o Twitter já está fazendo isso, o Facebook já está fazendo isso, é só uma questão de tempo de chegar no Brasil. então, se você quiser começar um negócio hoje, você já nem precisa ter um site, um site de e-commerce. Os próprios redes sociais vão trazer isso para você. Então, é bom se prepararem também para essa situação. Eu gostaria de falar de tendências ou terminar as tendências com aquela que eu acho pessoalmente que é a mais importante, que é a questão das plataformas de mensagem. Hoje em dia, as pessoas já comunicam mais com a mensagem do que por voz. E é uma coisa natural para a gente. Você hoje já consegue encomendar através de mensagem, talvez não no Brasil, mas vários serviços já permitem isso. Você consegue obter informações, saber os status do seu pedido através de mensagem e, como eu falei, é uma forma natural de comunicação, onde você não precisa ter a questão do real time, ou pelo menos no imediato, mas você consegue endereçar os interesses e as necessidades do usuário. Mas, chega de falar de tendências, porque nem tudo é bonito. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem reparado na DaFit é que, além das oportunidades que o mobile traz, também traz muitos desafios. E este aqui é um gráfico bem interessante que eu gostaria de falar para vocês. O gráfico de cima mostra o período de 24 horas durante a Black Friday, sendo que o pico acho que é por volta da meia-noite. E os gráficos estão na mesma escala. O gráfico aqui embaixo foi retirado também num período de 24 horas na semana passada num dia. Esses picos que vocês veem aqui são picos de push notification. ok? O que significa? Significa que hoje eu, com um simples push notification no mobile, eu consigo gerar tanto tráfego como eu gerei na Black Friday de forma simultânea. Isso, obviamente, gera grandes desafios para a TI. Não só para a TI, mas para outras áreas. A gente precisa repensar muita coisa no mobile. Uma coisa concreta, não sei se vou ser muito técnico agora, mas se a gente quer chegar num contexto personalizado, ou seja, a experiência de cada um vai ser única, significa que a gente vai ter que ter cache, que é uma forma de armazenamento do nosso conteúdo, única. Isso é um grande desafio para a TI e precisa ser repensado. A nível de organização, se a gente quer realmente personalizar, o marketing vai ter que começar a criar segmentos para todo tipo de usuário, para poder endereçar as necessidades dela. E a gente talvez não esteja organizado ou ter uma estrutura que permita isso. É questão de prioridades. Eu sei que para vocês, talvez hoje, o mobile represente não mais do que 30% da vossa faturação. E talvez não seja tão importante. Mas se você não der o primeiro passo, você acha que o usuário vai dar? E um ponto muito importante aqui é que o custo de aquisição do usuário só tende a aumentar. Então, quanto mais cedo você fizer esse onboarding, trazer os usuários para o seu aplicativo, mais fácil ou mais eficiente essa transição vai ser. A cultura também é algo muito importante. Porque todo mundo e todas as empresas que estão aqui vão falar que são mobile first. Mas quantas realmente são mobile first? Quantas realmente trabalham nos seus aplicativos e nos seus sites mobile antes de trabalhar no desktop? Eu duvido. E mesmo internamente. Vou dar um exemplo também da Dafeet, que a Dafeet tem um esquema para funcionários, um benefício para quem compra na nossa loja e tem um benefício específico. A gente recentemente fez uma alteração nessa política para dar um benefício extra para quem tem um aplicativo. E posso falar que foi incrível. Primeiro, as pessoas ficaram muito irritadas, porque não estão acostumadas a comprar. Mas elas entenderam que o mobile é importante para a gente. E posso falar que em dois dias depois de a gente falar que isso ia acontecer, a gente recebeu mais feedback dentro da empresa do que qualquer feedback de qualquer cliente no espaço desde o início do ano, em dois dias. E isso ajudou muita gente a melhorar a percepção do mobile, ajuda a cultura da empresa a pensar mobile e ajuda a gente a priorizar as coisas do jeito certo. Já para não falar do budget, porque se todo mundo é mobile first, por que continua gastando dinheiro em TV? Por que continua gastando dinheiro nas mídias display na web? e não no mobile? Bom, só para terminar em termos de conclusão, eu acho que o futuro do varejo, em geral, como vocês sabem, não vou falar nada de novo, depende da experiência que você consegue oferecer para o usuário, depende do serviço que você oferece para o usuário. Tem que ser uma experiência personalizada e contextualizada para ele. e nesse ponto, eu acredito que o mobile vai apresentar um papel fundamental para que você consiga endereçar as necessidades do usuário para o varejo. Música Legenda Adriana Zanotto